Olá meus queridos amigos sejam muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal no vídeo de hoje olha o naipe da interna deste veículo que vamos ver a pedida apenas 22 mil reais se a parte da mecânica desse carro estiver 100% compatível pelo menos com a parte da interna pelo que se vê é um veículo realmente muito bacana perceba que lá no fundo o carro possui sanitário banheiro também meus amigos nós estamos falando aqui de um ônibus tribos é o querido tribos quem gosta dessa configuração é o nosso querido amigo Daniel Fábio do canal Daniel Fábio você que gosta de ônibus rodoviário não pode deixar de acompanhar o canal de nosso amigo diariamente fazendo excelentes garimpagens de veículo à venda esse daqui é um tribos meus amigos é um trucadão 6x2 motor traseiro trata-se do Scania queridos o carro aqui ele é do ano de 1988 perceba que interna que está caprichada levando em consideração o veículo o veículo ser do ano de 88 ainda motor Scania ele não falou que o motor que é mas 88 é para ser pelo menos um 112 já é para ser um 112 acredito eu neste veículo aí em cima gostei demais do porta pacote original bancada nem se fala pelo menos pelo que se vê está muito bem cuidado este veículo está lá em Santa Maria querido estado do Rio Grande do Sul e a pedida neste tribos desse veículo do jeito que se encontra o anunciante está pedindo 22 mil reais lembrando que é um carro o ano 1988 Scania com 40 lugares 40 lugares 40 poltronas ao total contato tem o link embaixo é só clicar vai diretamente a este anúncio caso clicar procurando e não encontrar é porque já venderam quando vende o próprio anunciante retira o contato das plataformas que haviam anunciado agradeço a todos vocês um grande abraço Deus os abençoe e até o próximo vídeo em nosso canal ao